Olá! A gente está em Málaga, que é a capital da província de Málaga, que fica na Comunidade Autônoma de Andaluzia, assim como Granada fica na Comunidade Autônoma de Andaluzia. Quem não assistiu vídeo de Granada ainda, volta lá, dá uma olhadinha, ficou bem legal. A população da cidade é de mais ou menos 600 mil habitantes, é a sexta cidade mais povoada da Espanha e a segunda cidade mais povoada de Andaluzia. Se eu não me engano, a primeira é Sevilha, que logo vai ter vídeo de Sevilha também. Málaga foi fundada pelos fenícios no século VIII a.C., isso faz com que Málaga seja uma das cidades mais antigas da Europa. Em algum ponto da história, Málaga foi conquistada pelos árabes e aqui foi território árabe até 1487, quando os reis católicos vieram e também tomaram tudo, assim como fizeram com Granada. Então, hoje eu vou mostrar Málaga pra vocês. A gente vai começar pelo Mercado Central de Málaga e agora eu estou indo pra lá, já já a gente se fala. A gente está aqui na frente do Mercado Central, o Mercado de Atarazanas. O nome é Atarazana porque Atarazana é o seguinte, é o lugar onde se arruma barco, onde se constrói barcos. Então, na época do Reino Árabe, isso aqui era o lugar pra isso, pra arrumar ou construir barcos. Essa porta ali é de mármore e é do século XIV. Agora eu vou entrar dentro do mercado, o resto da estrutura do mercado é do século XIX, todos os vitrais, a estrutura de metal. Então, vamos dar uma passadinha lá, que é um desses mercados cheios de produtos frescos e eu sei que tem uma amêndoa frita, que chama Amêndoas de Málaga, com sal, que eu estou louca pra provar. Então, vamos lá. Então, a gente já deu uma voltinha pelo mercado. Esse mercado, antes de ser mercado, foi quartel militar, foi hospital militar, foi outras coisas também. Abre de segunda a sábado, das oito da manhã às duas da tarde. E agora a gente vai dar um passeio pelo Centro Histórico de Málaga. Eu estou aqui no Centro Histórico, na Plaza de la Constitución. Eu vou entrar numa rua aqui agora, que é aquele portal ali, ó, aqui antigamente era um convento, né? Esse portal é do antigo convento e o nome da rua é em forma de cruz. Eu vou entrar e tem uma outra que cruza, assim, acho que toda aquela área ali é o Passarretinitas. O nome da rua antes era o nome de um cara que mandou construir, que acho que era Álvares. Só que tinha um café ali, chamado Café do Tinitas, então ficou popularmente conhecido como Passarretinitas. Pra quem gosta de ler e tudo mais, tem um poema do Federico Garcia Lorca, que cita o Café do Tinitas. E daí fala assim, peraí que eu vou ler, porque, né, eu não consigo lembrar tudo. Diz assim, e em Café do Tinitas, dir o Paquito a sua irmã, sou mais valente que tu, mais toureiro e mais ritano. Vou passar ali pelo Passarret, pra vocês verem melhor. Então, tem meio que um andame, não sei, ali, eles estão mexendo em alguma coisa, vou ver se eu consigo passar. Assim é Passarretinitas e a que cruza também é Passarretinitas, então é uma rua em forma de cruz. Agora a gente vai até a Catedral, vou dar uma olhadinha lá. Já falamos. A gente está na Catedral de Málaga. A Catedral de Málaga foi construída onde era uma antiga mesquita, tipo a Catedral de Granada, por ordem, claro, dos reis católicos. Ela foi construída entre o século XVI e XVIII. Eu vou tentar ir num ângulo que dá pra filmar melhor, mas foi construída só uma torre. Eles não terminaram, não construíram a outra torre. Por isso ela é popularmente conhecida aqui como La Manquita. Manquita, que pra eles é alguém que só tem um braço. Então é um nome popular aqui da Catedral e carinhoso entre os malaguenhos. Hoje eu não vou entrar por questão de tempo mesmo, porque eu quero ir num castelo, que é um lugar alto, que tem uma vista linda da cidade, e numa fortaleza também. Então eu vou deixar a Catedral pra uma outra oportunidade, mas custa cinco euros pra entrar, pra quem tiver interesse, quem gosta de entrar em igrejas, essas coisas. Eu vou do outro lado ver se eu consigo mostrar as torres. Eu filmei um pouco aqui na frente, dá pra ver que só tem uma torre, mas eu vou ver se tem um ângulo melhor. Já já a gente se fala. Aqui acho que seria a frente da Catedral, dá pra ver melhor que tá faltando uma das torres. Então tá uma torre aqui, e a outra torre não tá lá, por isso La Manquita. Aqui eu acho que deveria ser a frente, mas a entrada é lá do outro lado onde a gente passou primeiro, na primeira parte que a gente passou. Então, agora, Teatro Romano, vamos dar uma caminhadinha até lá, até já já. A gente só parou pra tomar um cafezinho. Quando a gente vai passar o dia fora, assim, eu tenho que trazer uma salada, um sanduíche, pra pelo menos a gente fazer uma refeição mais saudável, e também pra dar uma economizada. Então, lá pelo meio da tarde, porque a gente vai ter fome só mais tarde, que o nosso café da manhã é pra meio tarde. Aí a gente come a nossa saladinha, e daí talvez no fim do dia, pode comer uma coisinha frita, uma cervejinha. Bom, esse é o nosso estilo de vida, é um equilíbrio. Então eu vou tomar esse café aqui, e já já vai ter mais coisinhas. Teve uma pequena mudança de planos aqui, o Teatro Romano e a Alcazaba é aqui, ó. Só que tem uma praça aqui perto, que é onde tem a casa onde nasceu o Pablo Picasso. O Pablo Picasso era aqui de Málaga. Então a gente vai dar uma passadinha lá rapidinho, porque a praça é pertinho, e depois a gente volta aqui pra entrar no teatro. O teatro, acho que não paga pra entrar, é aberto aqui, e entra na Alcazaba. Até já já! A gente tá na Plácia da Mercê, e é aqui que tá a casa natal do Pablo Picasso. E hoje é a Fundação Picasso lá. Eu não vou entrar porque não pode filmar, não pode tirar foto, e eu quero mostrar pra vocês o que eu posso mostrar pra vocês. Então vai ficar pra próxima. Eu já fui no Museu Picasso em Barcelona, também não podia tirar foto lá. Então já vi um pouquinho das obras dele. Aqui deve ser super interessante, mas eu prefiro em outros lugares onde eu possa filmar, e tem o castelo que a gente quer ir, que tem uma vista super legal da cidade, então eu prefiro ir pra lá. Vou procurar a casa dele, onde ele nasceu, e tem uma estátua dele em algum lugar aqui também. Vou lá tirar uma selfie. Até já já! A estátua do Picasso tá aqui, ó, meio concorrido pra tirar uma foto. E a casa que ele nasceu é aquela ali, ó, da esquina, amarelinha com as janelas verdes. Então provavelmente o Picasso brincou aqui nas redondezas dessa praça. Se é que ele brincou, porque quando você sabe da história da vida dele, ele pintava desde sempre, porque o pai dele era pintor e colocou ele pra pintar, tipo, desde cedo. Vamos ver se a gente consegue uma selfie com a estátua do Picasso. Calma aí. Estou aqui, ó, vou fazer minha selfie. Vamos lá. Então, prontinho aqui, praça da Mercê. Casa Natal atrás da árvore ali de Pablo Picasso. Agora a gente vai dar um pulinho lá nessa toda essa parte de teatro romano, Alcazaba e depois do castelo. Até já já! A gente sentou aqui na praça da Mercê pra comer nessa saladinha. E eu tô aproveitando pra provar as amêndoas de Málaga que eu comprei no mercado. Ótimo, é claro. São amêndoas fritas e com sal. Não tem como ser ruim. Vou comer aqui, fazer um lanchinho e já partimos pra lá. Até já já! O local que dá acesso ao teatro romano tá fechado. Normalmente você pode entrar por ali. Esse teatro é do século I. Só que eles só foram descobrir, acho que no ano 1950, 1951, alguma coisa assim. Não sei porquê. Devia estar coberto. Foram fazer alguma escavação, alguma coisa. E descobriram esse teatro. É o teatro mais antigo da Espanha. Aquele muro que a gente vê lá atrás é Alcazaba. É onde a gente tá indo agora. É onde a gente vai entrar. Ah, e aqui no teatro eles usam ainda pra espetáculo de dança, shows, coisas assim. Acho que no verão eles fazem algum festival, alguma coisa e eles usam aqui. A gente já tá dentro da Alcazaba. Aqui é o Palácio Fortaleza dos governantes muçulmanos, a cidade de Málaga. Pra entrar só na Alcazaba custa 2,20 euros. Se você for entrar na Alcazaba e no castelo, que a gente vai pra lá depois, o ticket combinado custa 3,55 euros por pessoa. Então não sai caro. 2,20 já não é caro. Se você for comprar outros monumentos que tem pra entrar, tal, na Espanha toda, 2,20 tá bem legal o preço. E fui comparar também porque a catedral era 5 euros. Bem bonito, peraí. E 3,55 por 2 lugares, puh, oferta perfeita. Aqui foi construído entre o século XI e XII e foi em cima de umas edificações fenícias. Então já tinha alguma coisa aqui antes. O que eu tô fazendo? Tô comendo, tô comendo. Por isso que eu não tô falando com vocês. Maçã, pra aguentar essa andança, já deu calor. Tirei o casaco. Olha mais um lá. Tirei o casaco. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos embora Eu acho que vou falar com vocês só lá em cima Porque eu vou ficar muito ofegante Já estou ofegante Então tchau A gente sentou para tomar água e descansar É o seguinte, tem um ônibus que você pega no Passeio del Parque Que fica ali embaixo Não é longe da entrada da Alcazaba Mas, né, eu vou a pé Tô cansada, então pega o ônibus, tá? Se estiver cansado, pega o ônibus Mas depois de andar tudo que a gente já andou hoje Tá cansando, mas a gente vai Depois de descer é fácil Ai, ai Eu falei que não ia falar na subida, né? Mas é que eu parei pra descansar Até já, já Chegamos no castelo de Gibralfaro Ai, ai Vou respirar um pouquinho Já falo um pouquinho da história aqui do castelo pra vocês A gente não subiu o suficiente Então tem mais umas escadas A gente tem que ver o castelo em menos de uma hora Porque às seis ele fecha Agora são cinco e dez Então eu vou andando E vou explicando um pouquinho pra vocês Desculpa, mas vai ser assim É ofegante Como já deu pra perceber Daqui de cima tem umas vistas assim Espetaculares pra cidade Dizem que dias muito claros Dá pra ver até a África O continente africano Mas Bom, não tô conseguindo ver nada daqui não O nome da montanha aqui É como o nome do castelo Gibralfaro Ribralfaro E tem esse nome porque antes aqui Existia um farol E daí em árabe Monte do farol é Jabal Faruk Então Gibralfaro Jabal Faruk Mais ou menos a mesma coisa E também não sei se a minha pronúncia árabe tá boa, né? Que deve estar um Daquele jeito Não sei falar nem português direito Imagina árabe Assim como a Kazaba Também foi construída em restos de construções fenícias Mas quem deu o formato assim de fortaleza pra ele Foi os árabes Então é mais assim um forte realmente do que um castelo Porque os reis muçulmanos moravam lá na Kazaba Era mais uma proteção pra cidade O castelo do que qualquer outra coisa E o preço de entrada é R$2,20 Se entrar só no castelo Aquela história Você paga R$3,55 e entra aqui no castelo E lá embaixo na Kazaba Vou dar uma passeadinha aqui rapidinho agora E filmar um pouquinho pra vocês Antes que eles mandem a gente embora Até já já Música 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 Tem todo o pátio aqui Do castelo, do forte Mas como a gente não tem tempo A gente tá fazendo só a muralha em volta Se der tempo eu vou ali pra dentro um pouco também Ali embaixo tá a arena de touros Eu não gosto muito de falar de arena de touros Essas coisas porque eu não sou nada a favor de tourada A gente tem uns toureiros lá treinando Eles tão treinando sem touro A segurança já veio avisar pra gente que fecha às seis Já passaram às cinco e meia Nem sei que horas são Então vamos pegar o caminho da roça Agora tem que descer Descer aquela subida não sei se vai ser muito fácil não Porque era bem treinado Mas vamos embora ué Fazer o que? Não vou descer de ônibus não A gente vai descer e decidir o que a gente vai fazer da vida Se a gente anda mais um pouco Se a gente para pra comer Já falamos Tchau, tchau Tchau A gente decidiu dar uma passeadinha aqui pelo centro histórico agora à noite Pra dar uma olhada no movimento Vamos ver se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês Porque o nosso dia em Málaga já tá terminando A gente tá na rua Marqueselários É uma rua comercial Aqui de Málaga Então tem várias lojas Então pra quem quiser fazer umas comprinhas tem loja de óculos, tem loja de roupa Tem mango ali, tem beska Tem loja pra comprar souvenir também Tô passando aqui, tô olhando, tô falando pra vocês É a rua principal comercial aqui de Málaga E é um calçadão Então é bem gostoso, cheio de gente Gostoso pra ver o movimento também A gente tava andando aqui pela Karim Marqueselários E achou esse lugar aqui, ó Que tem esse sorvete artesanal, uma delícia Chama Casa Mira Aí a gente pegou um sorvetinho Era hora de janta, mas esquece o janta Tá bom? Tá Tá? Eu vou terminar o vídeo de Málaga aqui do Centro Histórico Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo E a gente se vê no próximo destino Um beijo